Jack tem nos energia, ela se joga pra minha Fade é beat, contando as notas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra minha Fade é beat, contando as notas e misturando linha Se vocês querem que o destril já bagam pro bug bug, o que vocês querem ver? Sanker! Se vocês querem que o destril já bagam pro bug bug, o que vocês querem ver? Sanker! Aê, beat, eu esse é o seu problema, eu ia começar a batalha já Tanto pano o seu sistema, só que eu esqueci que o sistema não pode quebrar Tanto pano ao sistema que você quebra o sistema pulmonar Cala a boca seu otário, melhor volta pro zoológico Com esse passo de onça afeta o sistema imunológico Foda, eu sigo sem ninguém, esse é o baiano viado Sem pão no berimbão e cagou, a cara já é na batalha Que eu rindo, mas é paqueteira, pois nós entra em você e te mata por vinto Pensa que aqui não é um talento, porque quando você rimar Só osso destão, você já tá lento Eu não entendi nada que você falta, posso te dar um conselho? Falta pro cú, cocô O bagulho é doido, o maluco tá ligado ao Bert Bert fortalece, não geregue, não morre Ele vai ser deprimido, não entendeu? Tira o pão do pecado pelo ouvido Aê, moé, é papo reto psicodélica Olhe teu boné, chame meu teu de música Falando o pecado, classe A, tá com preguiça Tô consumindo um quilo de linguiça Pra brotar na roda, sabe que o bagulho aqui que é foda Emissora, eu te mandando para a hora, tu sabe meu mano lá, nada e coroa Vocês não mandam nada, esse é o nível abismal E um trouxa do carro que me chamou de animal Seu sinto é animal, eu trago outra confusão Me chamem de bataco, sou o início da sua infelição Ei, 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 quer falar do P.K. de novo contra o meu pio E você que pegou no cacetinho do Zandru Cê tá ligado, então escuta meu chegado Não adianta meu pátio, não reto, você vai ser exterminado O Black disse que você ia pra extinção Por isso o Bert chega agora e vai mandando a dica Porque nós é cometa, além do seu pedido E hoje na batalha, nem as baratas fica Eu posso ser ligeiro Eu esperei, pensei que ia vir um bagulho maneiro Mas aí meu mano, eu acho que tu segura Que tu falou que é macaco, tu que gosta de banana Staff Chelsea Copo reto, cocina, engolido Efeito da cocaína, papo reto ... Mano já deu É Nicola Volta aqui, chega rimando, o bagulho é doido e você se botou Bagulho da doido, meu mano, tu sabe que na rima eu sou professor Nicola, eu não entendi o que você falou Se liga no meu papo, que na rima nós é hot baile Eu não sabia que o Pogba tava mandando freestyle Vamos lá, vamos lá Barulho pro trio, não pegue, Nicola Volta e perde É nosso body block, creio que Tu é aqui, o orói Começa U sao, mande e vem Casera boom Ah, mano Com uma sequela Com uma sequela Se liga só Se liga só Eu não cheiro, pô, eu sei que é sequela Tá ligado, mano? Que pra mim tu é uma donjela Quer falar que vem na favela Acha que é MC, só que no rap Cheira mais do que o pé dela Eu não cheiro nada e você se engana O que você quis seguir é gosto de banana Se eu me fosso ter fruta, merecer sair daqui Eu não curto penana, vou servir Eu prefiro o avacaxi E chama o divorce Quer dizer que cê quer de pau mal do choice Tá ligado, visão em cima não chegando Se o cara tá aí, vamos ter satisfação de que lado Esse é sério que aqui é o dois Cê liga, chupa o pão do choice É mentira, você é que chupa o outro a meio de hoje Mas aqui, fica aqui no pique-pima O pão vai chorar, eu te destruo, é só o risco Tá ligado, pega a visão MC ou não te vai mandando tranquilão Aqui eu tô muito calmo com os meus aliados Passe a mão no teu cabelo e tirou o baseado Ele tirou o baseado, depois ele fumou Por isso ficou chapado Aí, papo reto, né funk? Achei que eu tinha aposentado vocês dois A última vez que eu fui no tanque Na moral Na moral Na moral, se liga só Agora o beat funou Fala de aparência, só que não me deprime Valeu Reinaldo e Genequine Valeu pro meu Marquezine Ah, não parece o meu controle E quando o teu peixe fez, ele fez Vem pra um nele Então, baranda O neve segue aqui nessa levada De crescer sem falar merda, nada vai ver E tu vai de inferno, só que eu me vou nessa viagem Pra receber bem Esse cara, que é uma coisa louca Ele é tipo Neymar Mas que quando cai, só cai de boca Tá ligado? Então escuta, vai tomando cru Olha essa seda, deve ter um PT1 Fala, troca e caldo, cê só pega a paranga Por isso o Berti chega na mesa E mostra o asco da banha Ele foi pro inferno e voltou com a informação O inferno chupa a banha e deve infecção O bagulho é muito sério Conversa é muita dieta Tu falou do inverno, mas você é o filho do capeta O bagulho é doido Essa é a natureza Tu achou sinônimo de incerteza Não é incerteza, eu tenho certeza Que hoje eu mato você E com a tese, põe-o na mesa Aí, tranquilo igual monge A tua mãe te fez transando com limão Tá fazendo carença até hoje Vamos que vamos família O bagulho é doido É assim mesmo Aqui vai Nicolós alto representa o trio Quem vai representar vocês aí no terceiro? Acho que tem que ser o Oroxa Pode vir, pode vir! Caralho! 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 Gostei, te respeitei mais, agora teu respeito comigo aumentou. Barulho pro Nicolás nessa porra, que é o meu herói debochado, caralho! É isso, solta o beat! Foi pra nós, porra! Foi bem! Foi bem! Ei, vou ter que começar, né? Vou ter que começar fazendo best improvisado. Nicolás Walters, se tem nome de deputado, tá fudido mano que eu mantenho minha essência. Na batalha do rap, o Orochi assuma a presidência. Então dá gogula na moral, sou deputado, hoje eu causo teu impeachment desse gênero musical. Aê! Você tem que fazer muito mais, não fiz talite agora, morre afogado no cais. Lagunha doida e eu tô junto com o moneque, mesmo se a hora achar mudar de gênero continua te ganhando no rap. Independente de qualquer parada, não manda rima improvisada, eu tô com cara de bagunhar. Então se liga no papo, eu chamo o mandando, eu saio meu irmão, eu tenho freguês. Liga aí no rap, o que que aconteceu da última vez? Aê! Aê que faz um atário, te matando, pois prova o que você é, de os necessários. É a última vez, valeu por lembrar, lembra que o raio nunca caiu duas vezes no mesmo lugar. Aê! 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 O body crowd certo para a família agora.